Salve família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Eu sou o Iaco e hoje eu venho apresentar para vocês o patch note aí da nova atualização que acabou de entrar em vigor, né? A gente entrou em manutenção às 3 horas da tarde aí e essa manutenção vai durar até às 10 horas da noite, podendo se antecipar ou prolongar mais um pouco aí dependendo de como andar aí o procedimento dessa atualização. Se for necessário eles vão pedir um tempo a mais. Bom pessoal, essa atualização ela vai trazer consigo várias coisas, né? Dentre ela a Guerra dos Castelos, né? Do castelo na verdade de Bichon e outras coisas muito importantes, tá? Esse patch note aqui ele tem muita coisa, ele tá repleto de coisas, completíssimo, tá? Muita coisa aqui que vocês possivelmente nem iriam se tocar, que vale a pena eu entrar em detalhes aqui, como o lance do Dark Steel, do PK, entendeu? Então assim, presta bastante atenção nesse vídeo, não pula esse vídeo, já deixa o seu like, se você é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, pois eu faço vídeo diariamente aqui sobre M4 e também produzo conteúdo, né? Livestream lá na twitch.tv barracogameslive. Então me segue lá, dá aquela força também, porque assim que o jogo voltar eu vou estar conferindo com vocês, né? A atualização ao vivo. Bom, então vamos aqui, vou dar uma lida agora nesse patch note aqui, a gente traduziu ele aqui, pode ser que a tradução tenha alguns erros aí, é normal, né? Nunca sai perfeitamente, mas o que não estiver tão perfeito assim, a gente vai tentar decifrar aí, vamos que vamos. É, da batalha na nossa guerra, M1 RPG, M4, sotações, M4, esses são os detalhes da atualização programada para terça-feira, dia 16, né? No caso, aqui eles colocam terça-feira, dia 16, amanhã, porque o fuso horário deles é diferente do nosso, ok? Mas já está rolando no nosso fuso horário, né? Que é hoje. Então o que vai ser implementado nessa atualização que está entrando em vigor agora? Né, o novo sistema do Castle Seed, né? Que é a Guerra do Castelo de Bichon, é, novo sistema Zoe Troop, né? Eu já vou explicar para vocês que tem aqui nesse patch note. Três, é, Mystical Peace, né? O pedaço místico será adicionado. Mystical Peace é o novo sistema usado para desenvolver ainda mais o crescimento do seu personagem. Ou seja, aparentemente vai vir mais uma coisa aí para você melhorar ainda mais o seu personagem e deixar ele mais forte. Porque o jogo, galera, ele vem crescendo de uma maneira gradativa, né? Eles adicionaram novas dungeons, adicionaram novas raids, novos boss e o nosso personagem também tem que acompanhar essa evolução, né? Para a gente acompanhar essa evolução, logicamente, eles iriam implementar novos sistemas aí que melhorassem os nossos personagens. Isso, por um lado, é muito bom para quem está começando agora também no jogo, porque já vai começar com o update já liberado. Então, a pessoa vai assistir uns vídeos no YouTube aí, né? De preferência do canal do Iacão aqui. Vai se, se antenar, né? Em relação a esses novos conteúdos e quando ela começar em um novo servidor, ela já vai saber, tá ligado? O que que ela deve fazer e o que ela não deve fazer para não gastar recurso à toa. Item 4, arena de duelo será adicionada no castelo de bichão. A gente terá uma arena de duelo no castelo de bichão. Item 5, mudanças na coleta, mineração e fabricação de aço negro, tá? Dracos Updates, X-Draco, Sealed Box adicionado. Vai ser adicionado uma caixa selada de X-Draco, tá? A gente não sabe como é que vai funcionar essa caixa selada de X-Draco, mas acredito eu que você vai comprar uma caixa e vai poder selar um item, tá? É o que a gente acredita que vai ser aí agora. A gente vai poder selar um item e transformar ele em X-Draco para que você possa vender ele lá no site do x-draco.com, ok? Então vamos lá aos detalhes aqui agora do Updates, né? Aqui fala com mais detalhes e eu vou ler diretamente aqui para não ficar tão longa essa leitura. Bichão Castle Siege será adicionado. Para participar do Bichão Castle Siege, seu clã deve pesquisar nível 1, formação de defesa e na subseção guerra de clãs em tecnologia do clã. Assim que seu clã completar os requisitos necessários para participar do Bichão Castle Siege, os fundos do clã podem ser usados para licitar no Bichão Castle Siege Tender. O clã com o lance mais alto do Tender será designado como o defensor durante o Bichão Castle Siege e o clã com o segundo lance mais alto, Tender será o clã sitiante designado. A tradução está meio zoada aqui, mas vamos lá. O Bichão Castle Siege será realizado uma vez a cada quatro semanas no domingo, ou seja, uma vez por mês, tá? Uma vez por mês, no domingo, das 22h às 23h, ou seja, das 10h da noite até às 11h, tá? O horário de todos os servidores. Cada um dos clãs defensores e sitiantes podem ter até 150 membros. 300 membros no total. Que isso? Sério isso? Como assim? Para participar do círculo... Ué? 150 membros? 150 membros? Hum, entendi não, mas vamos lá. O artesão de armas do cerco NPC, entre parênteses, né? No território dos clãs defensores e sitantes, podem invocar armas de cerco especiais através do uso de fundos do clã. O clã de defesa e o cerco se envolverão em uma batalha feroz por até 60 minutos. O clã defensor deve proteger o monolito de ser destruído por 60 minutos, enquanto o clã sitante... É o clã atacante. O sitante é o clã atacante, tá? Tradução tá falha, mas já descobrimos. O clã atacante deverá penetrar nas forças defensoras e destruir o monolito antes que o tempo acabe. Vamos lá então. Vou dar um resumo dessa primeira parte aqui que acabou de passar. Vai ter dois clãs que vão se enfrentar ali, né? Os clãs que mais vão dar lance, eles vão dar lance, tá? Então, vamos supor... Ah, o clã tal vai... O clã do... O clã 1, vou chamar de clã 1. O clã 1 fez uma... Uma... Sei lá, mandou tal lance. Pumba! Um milhão... Dez milhões de Darksteel. Pumba! O clã 2 lançou 8 milhões de Darksteel. Pumba! Quem tiver com mais Darksteel, quem tiver mandado o maior lance, vai ficar como defesa. Então, ele vai ter que defender o castelo. Enquanto o outro, que teve o menor lance, vai ter que atacar. O atacante terá 60 minutos pra tentar penetrar nas defesas do clã defensivo, né? E destruir o monolito. Já o clã defensivo tem que fazer o inverso. Defender o monolito em 60 minutos, ok? Tem que atrapalhar as tropas ali de avançarem e destruirem o monolito. Na minha opinião, já deu pra perceber, né? É mais fácil defender do que atacar, tá? Bom, agora que vocês já entenderam a primeira parte, vamos pular pra segunda. Véspera do Cerco, né? E a véspera do Castel Seed. Castel Seed Eve será realizada de segunda a sábado da semana em que o concurso de cerco está sendo realizado. O item Tambor da Vitória pode ser objetido e usado para torcer pelos clãs que estão participando do cerco do Castelo Bichão. Kingdom Cofre pode ser trocado coletando e usando Drums of Victory. No máximo, 60 cofres de reina podem ser adquiridos por personagens durante o período de evento. Kingdom Codex Baggage pode ser registrado no Codex, né? Aqui a tradução tá errada de novo. Tempo limitado após aquização no item. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, vai ter uma espécie de apostas, né? O Castel Seed Eve será realizada de segunda a sábado, né? As vésperas do evento principal, né? Que é o Castel Seed mesmo. Então, nesse período, você vai poder apostar no clã que você acha que vai vencer e vai poder ganhar recompensas, né? Tambores da Vitória, né? Pelo que eu tô vendo ali. Com esses Tambores da Vitória, você vai poder trocar ali, né? E coletar alguns itens ali, né? Que vão servir baús entre caixas, etc, etc. E por aí vai. Agora partindo, né? Saindo um pouco do Castel Seed. Agora entrando no Zoe Troop, né? O que a gente não sabe ainda. Zoe Troop é o quê? O emblema do cavalo será adicionado. Emblema do cavalo será adicionado. Ross Emblema é um token obtido ao assistir a vídeos de anúncios no jogo. Então vai ter propaganda dentro do jogo. Os emblemas do cavalo são vinculados ao personagem e o saldo pode ser visto na parte superior da guia da loja. Assistindo anúncios. Você pode ganhar um emblema de cavalo assistindo anúncios na loja de anúncios. O número diário de anúncios visíveis é limitado e os emblemas não podem ser obedidos após a contagem ser excedida. Limite diário de 20 vezes. Ou seja, você vai poder assistir 20 anúncios para coletar 20 emblemas de cavalo. A contagem de visualização aumentará a cada anúncio assistido. E uma recompensa será dada após 10 vezes. 10 vezes? É isso mesmo? É, parece que é isso. Então aqui a gente tem as recompensas do Zui Troop. O Zui Troop é um sistema de recompensas para que você possa ajudar o Mifor a ganhar um dinheirinho. E aí você ganha um benefício dentro do jogo. Vamos ver quais são os benefícios aqui. Ticket em comum, né? Um ticket de invocação de pedra espiritual. Um ticket de invocação de tomo de habilidade. Um ticket de invocação material dragão. Dois tickets de aceleração 30 minutos sem moedas antigas. Parece que esse aqui é o raro, né? Tem o grau em comum, raro. E aqui tá cru, aqui tá escrito cru, mas é raro. E o épico? No raro você pode ganhar 5 tickets de invocação de pedra espiritual, 5 de invocação de tomo de habilidade, 5 de invocação de material dragão, 1 estátua de dragão azul raro e 5 tickets de aceleração de 30 minutos e 1000 de ancient coins. Aquelas moedas anciões, aquelas que você troca lá nas lojas da praça. E o épico você pode ganhar 10 tickets de invocação, 10 de skill, 10 de material dragão e 3 estátuas do dragão azul épico, a estátua de fundo vermelho. Olha, isso aí é bom, hein? 10 ingressos de aceleração de 1 hora e 5 mil moedas antigas. Interessante. Novos itens buff do Zui Troop. Vai ter item buff também. Pílula de coleta 30 minutos, pílula de caça 30 minutos, blá blá blá. Efeito meditação, velocidade de mineração, boost de XP, todos os ataques. Isso aqui, ó, parece que a galera vai ganhar ao terminar de assistir os vídeos. Não sei, pode ser isso, pode não ser. Bom, basicamente esse Zui Troop vai ser um sistema de recompensas para o jogador que colaborar com o Mefor aí assistindo os anúncios. É isso. Item 3, peça mística. Um novo item-chave para aprimorar as habilidades do personagem. Olha só, o que está chegando, hein? Aprimorar as estatísticas do personagem semelhante à pedra mágica. Uma estatística de habilidade fixa e duas aleatórias. Dependendo do tipo, você será capaz de obter peça mística de grau superior, combinando com o sucesso 4 do mesmo grau. Como assim, mano? Pedra mágica? Qual que é a pedra mágica? É a pedra do demônio? Será? Deve ser, né? Ah, a gente vai poder subir o grau. Ó, aprimorar as estatísticas do personagem semelhante à pedra mágica. Uma estatística de habilidade fixa e duas aleatórias. Você será capaz de obter pedra mística de grau superior, combinando com o sucesso 4 do mesmo... Não, não, não. Pedra mística? Nossa, não me vem na cabeça qual que é essa pedra mística, velho. Pedra mística? Qual que é a pedra mística? Minha, esqueci. Não vai adiantar. Agora que não lembram da pedra mística, não. Bom, aqui diz que você combinando 4 do mesmo grau, você vai obter uma superior. Tipos de peças místicas, né? Na verdade é peças místicas, não é pedra. Não, eu tô lendo. É porque aqui falou... Aqui fala semelhante à pedra mágica, mas é uma peça mística. Tipo de peças místicas. Peça mística normal, 24 tipos, com diferentes habilidades de estatísticas. Em comuns, a raras. Em comum para grau épico, uma opção aleatória. Grau lendário, duas opções aleatórias. Peça mística especial. 17 tipos com diferentes habilidades passivas para épico e lendário, respectivamente. Grau épico, duas opções aleatórias. Lendário, três opções aleatórias. Uma caixa de peças místicas em comum será adicionada em... Crafted Treasure Shao Shao, da Vila do Espírito da Arcádia lá, né? Moonlight Stone, 10. Cobre, 10k. Dark Steel, 10k. Aí você vai ganhar uma caixa de peça mística em comum. Chance do artesanato. Ainda tem chance de craftar essa caixinha, tá? É 40% de chance de craftar essa caixinha. Então, fica ligeiro. Então, você vai ter que ter 10 pedras da lua, né? Moonlight Stone. 10 pedras da luz da lua. 10k de cobre, 10k de Dark Steel. E você vai lá e craftar a caixinha e tem 40% de chance dela funcionar ou não. Beleza. Bichon Castle Duel Arena, né? Agora nós temos o duelo, né? Na arena será adicionado. Duel Arena está localizado na parte inferior do mapa do castelo de Bichon. Olha, mano. Bonitinho aqui, hein? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Uuuh, rapaz. Bonitinho, hein? Nossa. Bonitão mesmo, ó. Arena. Nossa, a arena braba. Gostei. Massa. A área é uma zona de free PK, enquanto o stand do público é seguro para todos os espectadores. Pera. Vai ser uma zona de PK liberada em Bichon? É isso mesmo? Mas a zona da arquibancada é safe. Se um personagem morrer na arena, ele irá se recuperar imediatamente e reviver com HP total. É o que menos fala de perder XP. É o que menos fala de perder XP. Mas vai ser massa, hein? Organizar um evento de PVP ali. Quem topa? Organizar um evento de PVP ali. Boladão. Valendo uns draco aí. Tô ligado que vocês vão curtir. Tô ligado, hein? Vamos lá. Item 5. Mudanças na coleta, mineração e fabricação de aço negro. Será mais difícil interromper alguém que já está colhendo ou minerando. Eita, rapaz. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Será mais difícil de interromper alguém que já está colhendo ou minerando. A resistência em CCs, como Knockdown, Stun, né? Derrubar, imobilizar, aumentará e a mineração não será cancelada a menos que o CC seja ativado. Caraca. Então vai aumentar a resistência quando a galera estiver lá. Gostei, pai. Gostei. Vou poder minerar ali meu douradinho de boa, nego. Vagabundo doido para me tirar do mineiro. Botzinho. Aí, moleque. Pronto. É isso. Botzinho vai vir tentando dar a tapinha. Vai achando, viu? Vai achando que vai dar certo. Acabou os botes, meu parceiro. Acabou. Esquece. Esquece. Você não será capaz de minerar Dark Steel se tiver uma lesão interna. Caraca, mano. Ferraram os botes. Ferraram os botes. Se tiver lesão interna, não farma. Mano, é só nós matar os botes. Caraca, mano. Nem ferrando. Agora é o fim, mano. Agora não tem jeito. Esquece, maluco. Você não será capaz de minerar Dark Steel se tiver uma lesão interna. Mas ali está entre parênteses agora, né? Lesão crítica. Deve ser aquela acima de 10, né? Deve ser isso. Aquela que você já pode curar ela. Não, de certa forma, os caras vão ter mais um trabalho, né? Vão ter que ficar curando lesão. Então, quanto mais botes a gente matar, mais vantagem para nós. A quantidade de mineração diminuirá no status de PVP negativo. Bad, Evil, Outlaw. Eita, a quantidade de mineração diminuirá. Mano. Quem estiver PK vai minerar menos minério. Vai farmar menos. Vagabundo que tiver PK vai se ferrar agora no level, no XP, no teletransporte, no farming e tudo. Caraca, tomou fumo. Fundir ou trocar Draco ou fabricar uma caixa de Dark Steel será restrito se um personagem tiver menos de 500... Eita, rapaz. Se tiver menos 500K de Dark Steel agora... Mano, os caras estão querendo acabar mesmo com os bots, fi. Ó. Esquece. Esses bots aí que ficavam farmando aí, ó. 100K de Dark Steel ali, botando para vender já e... Nossa. Esquece, meu patrão. Esquece. Tu só vai poder criar as caixas lá para vender se tiver mais de 500K de Dark Steel. Nesse tempo, o bot já morreu mais de 500 vezes que nós vamos matar ele e não vamos poder nem farmar mais. Viu, 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 bot? Senta o sarrafo, galera. Sem dó, senta o sarrafo. Caraca, finalmente uma atualização da hora. Caraca, eu vou ter prazer de matar bot agora, mano. Mano, vagabundo nível 40, até 45 ali num F, 2F, 3F, 4F. Mano, qualquer F que tiver ali perdido ali, minerando, eu vou passar o sarrafo. Sem dó. Item 6. Correção de bugs no jogo e melhoria na jogabilidade. O recurso de tradução também será adicionado no guia Correio Conta. O recurso de copiar, né, de bate-papo será adicionado. Vai poder copiar o bate-papo. O período de duração será exibido em itens de buff uma vez de cold out time. Show. Corrigido o problema de não ser capaz de ver os efeitos e habilidades de alguns personagens. Bacana. Corrigido um problema de não ser capaz de se mover durante a busca no centro espiritual. Corrigido um problema de aparência incomparável de alguns monstros durante a missão Viper Beast Plan. Planície da Víbora lá. Show. Bacana. Draco Updates. X-Draco Brox Crafting adicionado. A caixa lá de X-Draco foi adicionada. Caixa de X-Draco contém pó brilhante, elixir de vida, pergaminho de dente... Ué? Essa que é a caixa de X-Draco? E eu achando que era pra você selar um item e botar pra vender? Nada a ver. Vamos lá. Os itens X-Draco serão movidos para o armazém X-Draco após a selagem e se tornarão negociáveis no mercado X-Draco. Ué, é isso sim, ué. Porra, ué. Não entendi. Ah, peraí. Acho que a tradição tá errada. Acho que pra você fazer uma caixa X-Draco, você tem que... Não. Não, acho que esse aqui não é a caixa X-Draco. Bom, de qualquer forma, aqui, ó. Os itens X-Draco serão movidos para o armazém após selagem e se tornarão negociáveis no mercado X-Draco. Então vai ter como selar. O item pode ser selado usando ouro. Ah, vai ter que usar ouro pra selar. O item selado não poderá ser usado no jogo após ser movido para o armazém X-Draco, exceto para negociação no mercado X-Draco. Pode ser reutilizado após a retirada do lacre. O mercado Draco será adicionado em atualizações futuras. Bom, então é isso mesmo que eu falei pra vocês. Ia realmente vir um selamento aí do X-Draco. Você vai poder selar o item, botar ele como X-Draco e negociar ele. Show de bola. Mano, mas o que eu mais adorei é agora você vai, tipo... Você vai querer matar bot, velho. Sabe o que eu acharia mais legal ainda? Se bot desse XP... Caraca, bot desse XP é foda. É foda. Todo mundo ia querer matar todo mundo. Mas assim... Sabe o que seria legal? Sabe o que seria legal? Quando você matasse bot, né? Sei lá, ganhasse honra. Alguma coisa aí. Inventasse mais algum benefício aí pra gente ficar matando ali. Felizão ali e já era. Bom, de qualquer forma eu tô muito feliz com essa atualização. Realmente ali vem muitas mudanças. E mano, se essa teoria que tá tudo escrito aqui entrar e funcionar 100%, Cara, a quantidade de bots vai cair drasticamente. Mas vai cair muito mesmo. Vai dificultar demais agora a criação de bot. Um bot sobreviver agora sozinho é quase que impossível, velho. Nossa, vai ser muito bom isso aí. Galera, e o que vocês acharam? Deixa nos seus comentários aí que... Mano, esquece. Essa atualização tá... Tá fina demais, ó. Marcha pra cima do game, mano. É isso, ó. Um beijo, valeu, falou, fui. É nóis.